Como eu falei anteriormente, aqui é um driver de 250. A primeira informação que eu achei sobre ele é de 1997. O legal desse módulo, galera, é que ele tem essa plaquinha aqui, ó, que você consegue estar alterando o crossover dele. Fala, turma do barulho! Estamos começando o segundo vídeo aqui no Mezanina aqui, ó. A bagunça, como vocês viram no primeiro vídeo, já está quase toda arrumada. Falta algumas coisinhas, mas eu e a Ana tivemos que parar devido que a gente tinha outro serviço pra fazer. Mas aquela bagunça geral mesmo, acabou. E eu separei alguns equipamentos aqui, galera, pra mostrar aqui pra vocês. E eu vou explicar pra vocês posteriormente o que a gente vai fazer com esses equipamentos. Vai ser um vídeo bem top. Eu acho que vale a pena vocês acompanhar aí e eu vou explicar detalhadinho pra vocês. Então, ó, eu separei alguns equipamentos aqui. Eu até olhei a data, tá? Esse equipamento, esse módulo aqui é de 2004. Eu consegui achar a etiqueta dele. Esse daqui eu ainda não consegui identificar de que ano que é. É um módulo Fossgate. Esses módulos funcionavam, tá, galera? Eu só não joguei eles fora porque eles funcionavam. Joguei fora não, dei pra amigos meus que arrumam, né? Esse módulo aqui é um Fossgate americano, né? Então, galera, separei esses dois drivers aqui, ó, pra gente poder estar restaurando. Eu vou ver qual dos dois tá menos pior pra gente tá podendo fazer a restauração. Esses drivers eu lembrei, tá, galera? É o D250. Ele não é o X, ele é bem antigo. Eu não sei de que ano, depois eu vou dar uma pesquisada e falar pra vocês. Esse daqui é de 2004. Esse também deve ser mais ou menos da mesma época, tá, galera? É só comigo eu já devo ter quase uns 10 anos, tá? 9 anos por aí. E esse outro flante aqui, galera, é um Selenio, tá? O Selenio, pra quem não sabe, é a JBL agora. Eu dei umas pesquisadas, esse outro flante aqui, eu não achei muita informação sobre ele. Esse outro flante aqui, eu achei uma caixa que tinha uma descrição que era de 1997. Aqui, galera, é um Twitter da Selenio, um pouco antigo também, tá? A gente vai restaurar ele. Obviamente que a gente não vai conseguir usar essa capa da frente, que ela tá toda quebrada, né? Mas, como vocês podem ver, é mais ou menos da mesma linha, tá? Da mesma época. Pode ver que a etiquetinha aqui é cinza. Aqui também, ó, a etiqueta cinza, é bem antiga. Esse daqui é de alumínio. Não tem mais etiqueta, mas a gente sabe que é D250. E eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho um reparo desses drivers, tá? Galera, acabei de descer os equipamentos aqui. Vou explicar mais um pouco aqui pra vocês. Aqui é D250, bem antigo, muito antigo. E aqui é uma 302, ST302. Também é um pouco antigo. A gente vai estar trocando essa capa da frente, porque aqui não tem como emendar, senão vai ficar feio, né? E aqui, galera, eu tava fazendo muita pesquisa, como eu falei anteriormente, sobre esse outro flante. Eu não achei muita informação, porque ele deve ser muito antigo, tá? A primeira informação que eu achei sobre ele é de 1997, mas eu não sei se é a data que foi fabricado, a data de venda. Pode ser que ele seja até mais antiga. Então, a gente tá lidando com, restaurando a história do som automotivo. Então, é uma série nova que eu quero fazer no canal. Eu tenho mais coisas antigas e eu tenho muito amigo que tem loja. Então, eu posso estar visitando a loja deles, gravando pra vocês, comprando, se eles quiserem vender, se eles quiserem me dar. Vou fazer troca, eu vou pegar alguns equipamentos antigos, muito antigos. E se tiver seguidor também, que tiver coisa antiga e tá assistindo um vídeo muito antiga, quiser mandar foto pra mim, vender num preço justo, eu posso estar comprando, tá, galera? Mas também não vou comprar lixo, tá? É coisa que dá pra gente restaurar realmente. Então, galera, aqui esse alto-falante é um GP38 Selênio 12, mas não é que o tamanho dele é 12. Eu não sei por que que é GP12. Eu pesquisei, eu não entendi por quê. Essa carcaça aqui, pelas pesquisas que eu fiz, ela é original, tá? Ela é de 15 polegadas. Ela é laranja, ela não é vermelha. A originalidade dela, todos que eu achei é laranja. E outra coisa que tá meio engraçada nesse alto-falante, geralmente os borne, isso daqui chama borne, tá? É, ou terminal. Geralmente ele é aqui no meio. Esse daqui é no próprio meio da carcaça, eu nunca tinha visto. Pelo menos eu não lembro de ter visto, tá vendo? Então, a gente vai tentar manter a originalidade. O que que a gente vai fazer aqui? Eu tenho um amigo que tem uma oficina de reforma de roda. A gente vai tá levando esse alto-falante pra fazer jateamento. Eu não sei se ele tá fazendo ainda, mas eu vou entrar em contato com ele. E vai tá também os próximos vídeos testando esses módulos. O legal desse módulo, galera, que ele tem essa plaquinha aqui, ó, que você consegue tá alterando o crossover dele pras frequências baixas ou pras frequências altas ou full, né? Que é o fletado, né? Full Ranger. Então, é um... É um Roxford Fossgate. 4.600, que provavelmente é o modelo. Aqui tá a potência. Provavelmente é bem real, tá? Que esses módulos aqui é bem difícil de mentir, tá? É 4 canal de 90 RMS. Provavelmente ele faz ligação em bridge aqui, ó. Você tá vendo? Deve dar aqui... Não marca, mas deve dar um bridge aqui de 180 RMS. Então, é mais ou menos assim, olhando o que esse alto-falante tem. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Eu já entrei em contrato com um amigo, ele até respondeu. A gente vai tá usando um toca-fita da Pioneer, só que a gente vai modificar esse toca-fita, vai fazer ele virar bluetooth, vai fazer ele usar pendrive e tal. Vocês vão ver como é que é, tá? E a gente vai restaurar equipamento por equipamento. Então, não deixe de acompanhar a saga dos próximos vídeos. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera. Eu não consigo colocar os vídeos em seguidinha. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque, às vezes, eu vou conseguir colocar outro vídeo antes que eu tô com outro projeto terminando. Então, enquanto esse projeto, às vezes, tá pintando, tá secando. Porque tem coisa que não depende de mim, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você acompanhar essa saga. A gente vai restaurar e vai montar uma bob ou trio ou quatro vias. Se eu achar algum médio grave antigo, eu sei onde tem. Eu vou ver se eu consigo achar um médio grave antigo. Eu só não sei se eu vou achar de oito, porque os médios antigos, geralmente, eram de dez e de doze. Se eu achar um médio grave antigo, a gente vai montar uma bobzinha quatro vias. Se a gente não achar, a gente vai montar uma trio. A minha intenção é usar um tweeter desse, um driver, esse alto-falante e esse móvel. E depois, posteriormente, a gente vai montar um projeto com esse módulo também antigo. Ele é da Stetson. Ele é de 2004, como eu falei anteriormente pra vocês. Eu achei aqui na etiqueta, lote de 2004. Então, tem quase... É, deve ter aproximadamente 17 anos aí, tá, galera? Então, o módulo é um pouco antigo. Obviamente que tem módulo tojo, aquários. Eu já tinha um monte de tojo, aqueles módulos pretos, pequenininhos a fio. Mas eu não gosto de usar módulo a fio. Eu gosto de usar módulo assim, ó. Via RCA, tá? Então, eu não vou usar módulo a fio. Não vou usar módulo antigo. Tem amigo meu que tem loja que tem módulo tojo. Mas eu não quero. Eu doei meus módulos tojo que eu tinha e os aquários que eu tinha, tá? Então, minha ideia aqui é fazer um projeto com equipamento antigo. Mas, um pouco de modernidade, tá? Então, o próximo vídeo vai ser ou a gente testando esses módulos. Ou a gente testando esses módulos. Ou já vai estar fazendo a reforma desse outro antes 100%. Eu vou começar ele do zero, dentro do jeteamento. E vocês vão ver ele terminado pronto. Então, se inscreve aí. Que os próximos vídeos vão ser bem top. Galera, esse vídeo eu já estou gravando em 2021, tá? Não deu pra mim terminar no finalzinho do ano. Porque a gente estava muito corrido. E é isso aí, galera. Vai vir umas novidades aí. Eu percebi que vocês gostaram do vídeo de coisas antigas. Por isso que eu estou gravando, tá? Eu coloco alguns vídeos diferentes pra poder testar. Então, tem muita gente que gosta de coisa antiga. Gosta de produtos de som pré-histórico, né? Então, a gente vai começar uma série aí, resgatando a história aí do som. E ainda não sei o nome que a gente vai colocar nesse projeto. Se você tiver dica aí pra um nome, deixa aí nos comentários aí. Enquanto a gente está fazendo esse projeto, a gente vai colocando outros vídeos pra vocês, tá? Mas eu pretendo terminar esse projeto no período aí, no máximo de um mês, um mês e meio. Por quê? É muita coisa que depende, tá, galera? Eu vou depender de comprar essa capinha da frente, onde arrumar. Eu vou depender aqui de jateamento, vou depender de pintura. Espero que esteja funcionando aqui. Se o senhor é funcionando, a gente vai depender esse móvel, tirar toda a placa, tirar tudo. E fazer uma pintura nova nele, deixar ali zero. Se Deus quiser, esse ano aqui vai ter muito conteúdo diferente, beleza, galera? Fica com Deus todo mundo. Não esquece de escrever. É só apertar o botãozinho vermelho, ativar o sininho, pra vocês acompanhar essa saga aí que vai ser bem top. O próximo vídeo, provavelmente, já vai ser da gente mexer nesses equipamentos. Então é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto